Pessoal, vamos falar sobre mais uma arbitrariedade absurda do ditador aqui do Brasil, o Alexandre de Moraes, que tirou dinheiro da mulher e advogada de Daniel Silveira, tirou dinheiro da conta delas, olha que absurdo isso. Essa notícia foi sugerida por Putins Grilla, Ainz Dez e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, Paola da Silva é a mulher de Daniel Silveira e é a advogada que representa ele em uma série de ações, particularmente essas ações lá no STF. E o que aconteceu ontem? Ela descobriu que a conta dela tinha sido bloqueada e sequestraram todo o dinheiro que tinha nela, sem mandato, sem nada. Vocês sabem, existem mecanismos na justiça para um processo na justiça que você, por exemplo, esteja devendo dinheiro e você não quer pagar essa dívida sua. O juiz pode determinar, eles usam lá o Bacenjur, não sei como é o nome do sistema, não mudou o nome do sistema, mas tem um sistema lá automatizado que o cara vai lá, a vara vai lá no sistema e já vê em todos os bancos, pelo seu CPF, quanto dinheiro que tem e daí o juiz pode mandar confiscar esse dinheiro para satisfazer a dívida do processo e coisa e tal. E eles fazem isso mesmo, pode ter certeza, se o dinheiro estiver lá dando sopa, eles tiram o dinheiro mesmo da sua conta. Mas é lógico, isso tem todo um devido processo para fazer isso, você tem que ter todo o processo, tem que ter sido condenado, ter um título em aberto, tem todo um procedimento para chegar nisso daí. E aí, do nada, ela que não é acusada de nada, não tem nenhum processo desse na justiça, de repente o dinheiro sumiu da conta dela, fizeram isso com a conta dela. Isso é um absurdo completo. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é passar a figura, a pena da figura da pessoa que é acusada para outras pessoas próximas. É um absurdo completo isso, é fugir do devido processo legal, é fugir do básico, da civilização, do direito mais básico possível. Olha que coisa absurda isso, gente. Realmente, é o que disse o Modesto Carvalhosa. O problema, e eu já falei isso aqui também no meu vídeo, é que a gente está tendo uma crise institucional causada pelo STF. É o STF que está gerando esse problema. O Alexandre de Moraes, com esse monte de ação totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, visando atingir uma pessoa... Porque esse é outro ponto, em tese, um devido processo legal, um juiz, é lógico, ele vai tomar ações contra a pessoa que ele está acusando, mas é coisa institucional, não é algo pessoal. Isso daqui virou pessoal. O Alexandre de Moraes está atingindo o Daniel Silveira de uma forma pessoal. É uma coisa realmente absurda. E repara, essas multas que ele está aplicando ao Daniel Silveira é por conta da tornozeleira eletrônica, que é uma medida cautelar, que já teria sido superada pelo indulto do Bolsonaro. Então não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. Veja, medidas cautelares são aquelas medidas que você toma ao longo do processo, ao longo do inquérito policial que investiga a pessoa, ou ao longo do processo, para impedir que a pessoa destrua provas, que a pessoa fuja do país. Então são medidas excepcionais que você pode fazer isso. Você pode determinar uma multa, você pode obrigar a pessoa a usar tornozeleira eletrônica, pode prender a pessoa, em último caso. Tudo isso são medidas cautelares. Então, elas só fazem sentido enquanto você está com o processo. Só que esse processo já teve uma decisão no final. Ele já teve a decisão do STF condenando o Daniel Silveira a nove anos de cadeia, e logo em seguida teve o indulto do Bolsonaro livrando ele disso. No final das contas, por que você vai ter medida cautelar nesse caso? Não existe mais sentido ter medida cautelar. Já houve todo o devido processo legal, já concluiu o ciclo. Então não faz sentido medida cautelar. O Alexandre de Moraes manteve as medidas cautelares, exigiu a tornozeleira, e daí ele não usou a tornozeleira, aplicou uma multa, e aí tirou o dinheiro todo da conta dele, aí não tinha dinheiro suficiente, tirou da conta da mulher. Olha que coisa. O que ele vai fazer agora? Vai começar a tirar dinheiro da conta das pessoas aleatórias que ele achar que estão ajudando o Daniel Silveira? É isso? Esse pessoal está perdendo o controle, cara. Esse cara está descontrolado. Alguém tem que botar um freio no Alexandre de Moraes. Até porque você pode não gostar do Daniel Silveira, achar que não, tem que bater no Daniel Silveira mesmo. É isso aí. Pode não gostar do Bolsonaro. Ah, esse pessoal é bolsonarista. Deixa o Alexandre de Moraes fazer isso daí. Agora, espera. Amanhã esse tipo de coisa vai se virar contra alguém da esquerda? Já se virou contra o PCO? Daqui a pouco pega alguém aí da esquerda, digamos, limpinha, que o pessoal gosta aí? Cuidado, hein? Isso vai virar contra você. E se dá poder ao Estado para ignorar a devido processo legal, porque é meu inimigo, meu amigo, cuidado com isso. Isso vai se virar contra você. É a pior coisa que pode acontecer. O Estado é um monstro. O amigo urso, que a gente fez um vídeo lá no Visão Libertária recentemente, o amigo urso, meu amigo, até sem querer ele te mata. Enfim, é um absurdo completo isso. Existe o devido processo legal exatamente para garantir que não existam erros, que não exista esse personalismo todo nas relações judiciais. Não é para ser assim. Justiça é justiça. É para ser algo técnico. O que a gente está vendo o Alexandre de Moraes fazer aqui é perseguição. É perseguição mesmo. Ele está perseguindo o Daniel Silveira, usando qualquer coisa que ele tenha à disposição. E isso é extremamente preocupante. Isso mostra realmente, como disse aqui o Modesto Carvalhosa, uma crise institucional. Quem está causando essa crise institucional é o STF. O STF tem que dar um jeito de botar um freio no Alexandre de Moraes. Do jeito que está, a coisa vai dar ruim. E vai dar ruim principalmente para nós, para mim, para você, para qualquer pessoa, mesmo o pessoal da esquerda, mesmo o pessoal que apoia Lula. Porque você sabe que o Alexandre de Moraes não é tão amigo do Lula assim também não, né? Então se preparem, meu amigo. Se você dá corda para esse cara prender e arrebentar, igual o pessoal da ditadura que prendia e arrebentava, de qualquer jeito. Ah não, arruma uma desculpa aí, prende lá o cara, tira o dinheiro dele, bota a tornozeleira. Se você dá essa liberdade para esse pessoal, meu amigo, isso vai se virar contra você. Vai dar ruim para todos nós. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99